Agora eu consigo fazer o que você quer Tem! 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 Glória aberto igual a esse não tem Glória aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente só Passe-se perguntar O que é ficar com dente imbeu? Passa-se perguntar O que é ficar com dente imbeu? Passa-se perguntar O que é ficar com dente imbeu? Passa-se perguntar Índio come jota, índio come jota